Fala torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um vídeo com as últimas notícias do Atlético Mineiro. Aqui você encontra todas as últimas informações do Galão da Massa. Antes de iniciar com as informações, eu peço gentilmente para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe um comentário informando a cidade em que você está acompanhando o Galão. Além disso, ative o sininho das notificações e receba o mais rápido possível as últimas notícias do Galo. É muito dinheiro. Astro do Galo pode ser vendido por quantia milionária. O Galo da Massa já vive uma fase de renovação na comissão técnica. Após a saída do técnico Antônio Mohamed, a esperança da fanática torcida do Galo foi renovada. Com a chegada do técnico Kuka. Mesmo ativo no mercado de transferências o Atlético poderá sofrer algumas perdas, já que seu elenco é lotado de jogadores de qualidade e de reconhecimento internacional, como no caso do meio-campista Zaracho. Porto estaria disposto a oferecer caminhão de dinheiro por meia argentino. Após surpreender o mercado de transferências e fechar a compra do atacante Gabriel Veron, do Palmeiras, os dirigentes do Porto estariam encantados com o desempenho do astro do Clube Mineiro. Por esse motivo, os cartolas do tradicional Clube de Futebol de Portugal estariam dispostos a investir alto para levar mais um nome de destaque do futebol brasileiro, de acordo com informações do site BolaVip. De acordo com apuração, o Porto já abriu conversas com os dirigentes do Atlético e estariam dispostos a pagar 12 milhões de euros, valor este que na cotação atual chega impressionante e 64,3 milhões de reais. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a notícia. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.